Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Eu sempre digo que nós podemos sofrer de duas vaidades espirituais, dois tipos. Uma é aquela que faz a gente se sentir muito melhor que os outros e a outra é aquela que faz a gente se sentir muito pior que os outros. Porque às vezes nós somos arrogantes com as nossas pobrezas. Interessante isso, não é? Você já deve ter encontrado muita gente arrogante com as suas grandezas. Pessoas que são arrogantes porque se sentem grandes, se sentem vencedoras, se sentem famosas. Mas também é perigoso a gente encontrar, e nem sempre sabemos identificar que é isso, aquelas pessoas que são arrogantes porque se sentem pequenas demais. Porque se sentem miseráveis demais. É no coração de uma pessoa assim que Jesus precisa entrar. Recordo-me como se fosse hoje. Eu nem era padre ainda. A minha oportunidade de imaginar a cena. A mulher samaritana recebendo Jesus ali na beira daquele poço. Naquela realidade de tanto despojamento. Uma coisa que sempre me tocou nesse evangelho foi justamente a simplicidade que a samaritana teve de permitir porque é preciso ter um despojamento de alma. A samaritana, por ser uma mulher excluída da sociedade, por ter tido uma vida de erros até aquele momento, é possível que ela estivesse experimentando ao longo de sua vida um pouco dessa segunda vaidade espiritual, de sentir-se pior que os outros. pela vida que deu errado. Por tudo aquilo que ela havia feito que a acarretava um fardo muito doloroso de ser levado naquela tarde, naquela divisão do dia. Na verdade, o evangelho fala que foi no meio do dia que Jesus teve esse encontro com a samaritana. O evangelho fala assim, Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. E havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água e Jesus lhe disse, Dá-me de beber. A samaritana é surpreendida por um homem que lhe pede um favor. Assim começou aquele encontro. Jesus não faz um discurso para ela. Jesus não utiliza da autoridade religiosa que tinha, porque era um profundo conhecedor das Escrituras. Ele pede um favor. E pede um favor a um ser humano inusitado. O judeu jamais poderia falar com o samaritano. As convicções religiosas do tempo de Jesus eram assim, eram rigorosas. Plantavam, naturalmente, essa convicção no coração de que eu tinha, por ser judeu, o direito de desprezar o outro que estava numa classe que eu considerava, que o meu contexto religioso considerava desfavorável. Era uma outra raça, era impuro. Aquela mulher era uma mulher impura. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. E a samaritana disse a Jesus, como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. E Jesus respondeu, Se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse, Senhor, não tens sequer um balde e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também os seus filhos e seus animais? Jesus respondeu a ela, Todo o que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água. Uma água que saciava outras dimensões da vida, que não só essa necessidade física que nós temos de ter água no nosso corpo, de hidratar o nosso corpo para que ele possa funcionar bem. É interessante porque é como se nós pudéssemos estabelecer essa transição. No programa da semana passada a gente falava de transição, daquela libertação que o povo hebreu precisava fazer para chegar ao Egito, desculpe-me, sair do Egito para chegar à Terra Prometida. como se nós pudéssemos dividir ali um antigo e um novo tempo. Na vida dessa mulher era a mesma coisa. Jesus estava arrancando essa mulher de um contexto de coisas antigas, de realidades que já não alimentavam mais e propondo a ela uma água nova. Jesus pede um favor a ela e inicia com aquela mulher um processo terapêutico que vai arrancando dela todas as raízes que o erro havia deixado. Pelo poder da palavra, minha gente. Olha como isso é fascinante. O primeiro gesto que Jesus realiza para transformar a vida daquela mulher foi pedindo-lhe um copo d'água. Você quer algo mais ordinário do que isso? Você quer algo mais corriqueiro? A amizade que estava nascendo ali a partir de um pedido. Me dê um copo d'água. Estou com sede agora. Mas o que na verdade Jesus pretendia com aquele pedido era entrar no coração daquela mulher. Ele lhe disse vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido respondeu a mulher. ao que Jesus retrucou. Disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste cinco maridos e o que tens agora não é o teu marido. E nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse Senhor vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar que se deve adorar. Jesus lhe respondeu Mulher acredita-me vem a hora em que nesta montanha nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e é agora em que o verdadeiro adorador os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. ao pedir àquela mulher a água Jesus inicia com ela uma transição uma transposição também de um mar que era extremamente violento na vida daquela mulher. Com naturalidade ela conta a ele que realmente ela não tinha marido. Todos os que haviam passado pela vida dela já tinham se se tornado uma ilusão, né? Não foi amada não ficaram. É interessante porque ela já tinha tido cinco o que ela tinha atualmente não era dela significa que ela tinha um rolo um caso devia ser amante de alguém. Ele queria sim abrir um espaço de confiança no coração dela. Ela precisava sentir que ele não estava falando com ela por qualquer motivo. primeiro um profundo respeito por ela já começou quebrando ali aquela regra ele tinha o direito por ser judeu de não dirigir a palavra a ela ele preferiu quebrar aquela regra pede água e inicia com ela um discurso que foi fazendo com que aquela mulher pudesse trazer todo o passado à tona e corrigi-lo à luz de alguém que começou a amá-la que a viu com misericórdia que ao pedir um copo de água para ela estava oferecendo uma água viva que tinha o poder de transformar profundamente o seu coração. Deus é espírito e o que o adora deve adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse Eu sei que virá o Messias isto é o Cristo e quando ele vier nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse Sou eu que estou falando contigo. Jesus entra na vida dessa mulher a partir desta pertença mística que faz com que tudo aquilo que havia sido um passado desastroso seja reinterpretado à luz de um amor de um novo matrimônio de uma comunhão que só Deus pode fazer estabelecer. E também este encontro acontece na metade do dia como se o evangelista quisesse nos mostrar que até então tudo aquilo que havia sido desastroso até o meio dia com a chegada do Cristo com essa água viva que ele oferece a essa mulher torna-se novo. uma divisão o antigo testamento e o novo o velho dando lugar à novidade. Eu sempre gosto de dizer isso nós ainda não alcançamos quase nada do que podemos em nós mesmos. estamos ainda no alpendre da casa se a gente pode dizer que nós somos uma casa nós só estamos no alpendre a gente ainda não adentrou a sala principal os quartos a cozinha os subterrâneos por quê? porque muitas vezes ficamos parados naquilo que não deu certo porque muitas vezes insistimos em colocar os nossos olhos nas realidades da nossa vida que não foram favoráveis que não foram felizes da mesma maneira como essa mulher também tinha um passado todo estragado mas de repente naquele momento naquele meio dia naquela divisão do dia com a tarde o favor lhe é pedido e a partir daquele copo d'água uma grande transformação acontece na sua história tudo isso é passo de mudança de superação de maturidade que essa mulher viveu e que nós também precisamos viver diariamente essa mulher não teve medo de falar de si mesma por quê? porque Jesus não começou com discurso arrogante ao pedir a ela um favor um copo de água ele estabeleceu imediatamente com ela uma relação de confiança ele me pediu água significa que ele não é arrogante significa que ele acredita na possibilidade de eu lhe oferecer alguma coisa que seja boa ele não me acha tão desprezível assim ele olha para mim e consegue encontrar um valor em mim essa é a experiência que a samaritana faz de Jesus ao perceber que ele começa do jeito certo pede a ela um favor pede a ela um copo d'água e começa a oferecer a ela todos os instrumentais necessários para recrutar o passado e dar um jeito nele tantas vezes nós também temos aqui no coração na mente as realidades que nos oprimem as dificuldades um luto a ser organizado tantas vezes tantas vezes a gente encontra pessoas que não conseguiram dar continuidade a sua vida porque não sepultaram ainda os seus mortos como assim padre o sepultamento foi dia tal no cemitério tal não estou falando desse sepultamento físico eu estou falando daquele luto que nós precisamos organizar diariamente dentro de nós recolocando as coisas no lugar lavando os nossos sentimentos de todas as mágoas de tudo aquilo que é doído eu me recordo quando a minha irmã morreu foi tão doído tão desastroso para mim aquilo que eu pensei que eu nunca mais fosse ser capaz de sorrir na minha vida e durante muito tempo eu não fui capaz de sorrir quando nós perdemos alguém nós precisamos lavar diariamente a dor numa água santa numa água sagrada para que esta memória deixe de nos oprimir para que esta saudade deixe de nos fazer chorar porque com o tempo a medida em que nós vamos organizando o nosso luto aquela saudade que até então era tão doída vai se tornando uma saudade boa de ser levada com a gente que é interessante isso né quando o outro morre a gente chora pelo outro por tudo aquilo que ele deixará de ter de viver mas depois chega um momento em que nós choramos por puro egoísmo é porque nós temos pena de nós mesmos da nossa solidão a gente não suporta a nossa solidão então a gente chora de pena aí um belo dia eu comecei a perceber que eu estava sendo tomado por uma leveza que alguma coisa estava ficando diferente dentro de mim que aquilo não era um fruto de um esforço meu somente porque é claro eu tenho que arregimentar os recursos humanos para organizar o luto às vezes a gente precisa de uma terapia para nos ajudar a superar uma perda mas o terapeuta não pode fazer nada por nós se nós não fizermos o movimento do luto e eu sinto que eu comecei a fazer isso comecei a me empenhar no meu dia a dia para ocupar a minha cabeça para dar um rumo a minha vida e não ficar ali trancado dentro do meu quarto chorando a morte da minha irmã é o meio dia da vida é o meio dia da dor da perda quando a gente começa a viver um processo de superação porque a gente aceitou tomar a água do meio dia essa água que Deus nos oferece diariamente essa água pura que nos chega pela fé que nos chega pela palavra que nos chega pelos amigos que nos chega pela música que a gente escuta pelo livro que a gente lê essa palavra de Deus em nós a nos consolar a nos impulsionar a atravessar este lugar difícil você que perdeu uma pessoa que estava sofrendo muito nos seus últimos meses no seu último ano de vida a gente sabe que a morte é um alívio para esse sofrimento e a coisa mais triste que tem é a gente ver uma pessoa que a gente ama sofrer mas mesmo assim sabendo que agora ela não sofre mais que ela agora descansou de toda aquela dor que já não existe mais aquele incômodo do hospital aquele sofrimento físico a gente por motivos que muitas vezes são estranhos a nós mesmos continuamos chorando continuamos lamentando quando a gente racionaliza quando você pensa que o outro deixou de sofrer que agora quem sofre é você você começou a regimentar esse luto a regimentar os instrumentais que lhe ajudarão a colocar esse luto no lugar certo eu dei o exemplo do luto da dor da perda mas pode ser também a traição quantos de nós amargurados pela dor da traição também precisamos organizar o luto precisamos reinterpretar o valor da desilusão em nós toda vez que a gente se desilude com o outro é muito cruel mesmo é triste é doído mas se você for pensar com mais profundidade desça um pouco os degraus dessa desilusão não veja só a sala em que ela te colocou porque as vezes a desilusão nos coloca numa sala e a gente não percebe que tem uma mais embaixo e se você ousa descobrir o degrau que te leva até essa embaixo essa sala mais profunda você vai ver que a desilusão é uma oportunidade muito feliz que a gente tem de ter contato com a realidade então tá bom desiludido que eu estou eu tenho a oportunidade de lidar o outro com mais realidade lidar com o outro com um pouco mais de realidade hoje Deus também pede-nos um copo de água estabelece com a gente uma relação de amizade pra nos ajudar a dar um jeito nessa tarde que nos resta ele nos ajuda a olhar essa manhã que não foi muito feliz que não foi muito favorável e ele nos permite dar um passo na direção de um crescimento e nos permite adentrar uma estrada que poderá nos levar muito mais muito mais longe do que a gente imagina a gente